Três amigas, Cláudia, Luísa e Ângela, gostam de ler livros, jornais e revistas, não necessariamente nessa ordem. E cada uma delas aprecia apenas um desses tipos de leitura. Uma delas tem 20 anos, outra tem 30, outra tem 40. Sabendo que Cláudia tem 20 anos, que Ângela gosta de ler revistas, e que Luísa não tem 30 anos e não gosta de ler jornais, assinale a alternativa correta. Você deve estar falando, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Galera, o biso é esse. Toda questão que falar que cada uma faz uma coisa e tudo mais, toda questão que falar isso, que cada uma faz uma coisa e tal, e der um monte de informações sobre elas, nós vamos montar uma tabela. Essas questões nós chamamos de associações lógicas aqui na MPP. Nós montamos uma tabelinha para organizar a nossa vida. Então vamos lá. Primeiro, Cláudia, Luísa e Ângela. Sempre procure botar os nomes aqui, Cláudia, Luísa e Ângela. E aqui em cima nós colocamos as ocupações. Primeira ocupação, galera, a primeira ocupação delas é o que elas gostam de ler. Uma gosta de ler livro, vou botar livro, tá? A outra gosta de jornal, vou botar JO, e a outra gosta de revista, tá? Aí tem as idades, né? 20, 30 e 40. Eu vou separar aqui em cima, galera, a leitura, tá? Para organizar a nossa vida. E aqui eu vou botar idade. Ou quem. E aí eu vou fechar a nossa tabelinha, para ela ficar bonitinha, para a gente resolver. Tá legal? Opa, ficou torto aí, vou distrair, hein? Ficou tortinho, fazendo um negócio bonitinho. E aí eu vou fechar a nossa tabelinha, para a gente resolver de boas, tá? Vamos lá. Vamos lá. Fechei a minha tabelinha aqui, organizadinha. Ficou legal, né? Ficou bem legal. Pronto. Show de bola? Ficou bem legal. Separei aí, ficou legal. Então o que acontece, galera? Vem comigo aqui. O que a gente vai fazer? Onde a informação for verdadeira, galera, nós vamos marcar com sim, tá legal? Por exemplo, não tem nada a ver com o texto, tá legal? Se ele fala, Cláudia gosta de livros. Onde tem Cláudia livros, eu boto sim. Tudo bem? Ok? Ah, mas onde tá escrito isso? Calma, agonia. Não tem nada disso, tô dando exemplo. Agora, se ele fala, Cláudia não gosta de livros. Eu vou botar não. Fui bola? Então, simbora. Ler as informações dele. Primeira informação que ele dá, é essa daqui, ó, que eu vou marcar. É uma delas tal. Sabendo o quê? Cláudia tem 20 anos. Opa! Onde tem Cláudia? E 20 anos eu vou botar sim. Ok? E aí vem a coisa mais importante dessa tabela. Toda vez que você colocar sim, você deve colocar não na linha do sim e não na coluna do sim. Chore bola? Então, fecha a linha com não e não. Por quê? Se ela tem 20 anos, mais ninguém tem. Então, ó, não e não. E ela não tem outra idade, né? Então sim. E aí, eu vou dar uma circulada nesse sim, para depois eu chamar a atenção. Chore bola? Vamos para a próxima. A próxima diz o quê? Ângela gosta de ler revistas. Opa! Vai devagar. Não lê tudo não, senão tu vai se enrolar. Vai misturar. Então, Ângela gosta de ler revista. Então, onde tem Ângela e revista, eu vou botar sim. Quando eu boto sim, o que eu tenho que fazer? Não na linha e não na coluna. Repara uma coisa. Eu botei não só para essa linha aqui. A linha foi só da leitura. Por quê? Isso só vai excluir o pessoal da leitura, tá? E aí, eu dou aquela circulada malandra. Chore bola? Tá? E aí, agora vem a outra informação. Luísa não tem 30 anos e não gosta de ler jornais. Lê devagar, ó. Luísa não tem 30 anos. Vamos marcar. Luísa, 30 não. Então, Luísa tem 40. Por quê? Se ela não tem 20 nem 30, ela tem 40. Boto sim. Mas toda vez que eu coloco sim, eu boto não na linha e não na coluna. Opa! Sobrou quanto aqui para a Ângela, galera? 30 anos. Coloco sim. 30 para a Ângela. Chore bola? Aí, agora eu vou ler a outra informação. E não gosta de ler jornais. Ou seja, a Luísa não gosta de ler jornais. Então, Luísa de jornais, eu boto não. Consequentemente, ela gosta de ler livro, né? Gosta de ler livro, ela. Deixa eu apagar aqui. Ela gosta de ler livro. A Luísa. Luísa, eu gosto de ler livro, Luísa. Gosta de ler livro, eu boto sim. Dá uma separada. Não na linha, não na coluna. Essa daqui é a dos jornais. Sim. Pronto. Questão que parecia impossível ler o rápido, você fez aí, montando essa tabelinha do método MPP. Show? Agora vamos ver qual é a nossa resposta correta. Simbora. Luísa tem 40 anos. Ok. Luísa tem 40 anos. Ok. E Cláudia gosta de ler jornais. Cláudia gosta de ler jornais. Opa! Certinho. Qual é o meu gabarito? Letra A.